No feriado de 1 de dezembro, comemora-se a restauração da independência de Portugal após 60 anos de domínio espanhol. Nesse dia de 1640, um grupo de nobres acorreu ao terreiro do Paço, matou o secretário de Estado Miguel Vasconcelos e prendeu a duquesa de Mantua, prima de Filipe III, a quem este tinha confiado o governo de Portugal. O que não se sabe é que este episódio da história do país está retratado na Assembleia da República, numa pintura de Acácio Lino que ilustra o golpe palaciano. Na tela é possível ver o momento que ditou a queda da dinastia espanhola. Os conspiradores, partidários do Duque de Bragança, futuro rei D. João IV, surpreendem os representantes da União Ibérica, a vice-reinha de Portugal, duquesa de Mantua, e Miguel de Vasconcelos, que estava escondido num armário atrás da cortina.